Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a reunião do Barroso com os sindicatos. O Barroso, presidente do STF, parece que realmente resolveu que agora governa o país, não precisa mais da opinião do Congresso, não precisa mais da opinião do Executivo, e ele vai decidir aqui o que é certo ou errado de se fazer com os sindicatos. Ele reuniu-se com os sindicatos sem ter uma demanda específica, sem ter alguma coisa específica, querendo exatamente isso daqui. Olha só, ele falou aqui, que defende sindicatos fortes e com fonte de custeio. Ou seja, ele acha que você deve bancar o sindicato. Sim, por quê? Porque ele acha, ele é o dono do Brasil, o STF decidiu que comanda o país, aquele negócio da maquininha que se aperta os botãozinhos e faz pli-pli-pli-pli-pli, é só mesmo de brincadeira, a gente elege os deputados, foda-se, quem manda é o STF. Vamos entender esse assunto, porque realmente é um absurdo completo isso daqui, e mostra que vem coisa pior aí, tá? Aquela decisão do STF reestabelecendo o imposto sindical não foi o fundo do poço, não. Ainda tem um alçapão nessa história. Essa notícia foi sugerida por Ainz Dez e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias lá no nosso site visãolibertaria.com. Obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias lá e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para você continuar recebendo os nossos vídeos, né? Pois bem, vocês sabem, já falei nesses vários vídeos sobre o absurdo que foi essa decisão do STF. O STF deu um cavalo de pau de 180 graus na decisão que eles tinham antes, que entendiam que a contribuição assistencial era inconstitucional, pelo motivo simples que obrigava pessoas que não estavam de acordo com a posição do sindicato a pagar o sindicato. É uma coisa que não tem lógica nenhuma, né? E aí o STF achava que era inconstitucional e isso era a posição correta. Realmente é inconstitucional. A liberdade de associação é uma liberdade muito importante. Se você quer fazer parte de um sindicato, acho lindo. Você tem esse direito de fazer parte de um sindicato, de contribuir para o sindicato, mas se você não quer fazer parte, você não tem a obrigação de fazer isso. Não é uma coisa que possa ser imposta à pessoa. Ah, mas a pessoa está se beneficiando porque o sindicato negociou para toda a categoria e agora ela está beneficiando disso e coisa e tal. Meu amigo, não interessa. A pessoa não quer fazer parte do sindicato, ela discorda da forma como o sindicato negocia. E diga-se de passagem, eu acho que é um absurdo. A maior parte dos sindicatos negocia com as empresas muito mais benefícios para o sindicato do que para a categoria em si. O pessoal quer é se dar bem no final das contas. Eu vou te contar um segredo para vocês. Ninguém te representa, meu amigo. Só você se representa. Tirando papai e mamãe, que pode ser que tomem decisões pensando em você. Tem os pais e mães que são meio filhos da puta por aí. Mas a maior parte dos pais e mães não. Eles vão tomar decisão pensando no seu bem. Tirando pai e mãe, meu amigo. Ninguém te representa. É só você mesmo que vai ter que contar contigo. Quem representa você é você mesmo. Você acha que deputado vota pensando em você? Porra nenhuma. Você acha que sindicato vota pensando em você? Merda nenhuma. No final das contas, é só você mesmo. O sindicato pensa no próprio sindicato. É por isso que muitas vezes as negociações de sindicato acabam com plano dentário, creche. Umas coisas que o próprio trabalhador olha e fala Caraca, eu quero essa porra. Eu quero dinheiro. Eu quero aumento de salário. Foda-se plano dental e não sei o que lá. O que acontece nesses casos é justamente porque é uma coisa que o sindicato consegue que ele acha que dá mais visibilidade para o sindicato do que 0,57% de aumento. Então ele prefere não botar um plano dental, botar uma creche, alguma coisa assim. Sendo que isso é lixo. Para o sindicalizado mesmo, para o trabalhador mesmo, 0,57% de aumento é melhor do que essa porra. Porque não vai usar isso para nada. Acabou que perdeu isso daí. Então sim, ninguém é obrigado a ser representado para o sindicato. E se o sindicato negocia pela categoria, negocia com a bunda. Porque no final das contas quer mesmo facilitar a vida do pessoal do sindicato. Não está representando ninguém. Então é um absurdo haver imposto sindical, haver contribuição assistencial, qualquer que seja a desculpa. Mas aí o Lula ganhou a eleição. E o Lula deve ter chorado muito para o STF explicando o seguinte problema. O Lula não tem apoio popular. Ninguém apoia o Lula. Ninguém gosta do Lula. A verdade é essa. Ninguém sabe como que esse jabuti foi parar no alto dessa árvore. Então o fato é que ele não tem apoio popular. E aí fica essa questão. Como é que a gente vai mostrar o Lula com apoio popular? Como é que vai ser na próxima eleição? E daí o STF veio com esse cavalo de pau que eles deram na decisão. Então voltaram a achar que a contribuição era válida. Só que a decisão que eles tomaram foi a seguinte. Não, mas tem que ter o direito à oposição. Eu já falei para vocês que isso é uma roubada. Por quê? Porque oposição o sindicato vai fazer de tudo para o trabalhador não conseguir fazer oposição. E dito e feito. Eu falei isso muito antes dos primeiros sindicatos começarem com as brincadeirinhas. Mas era óbvio. Sempre foi assim. Esse pessoal com a cambada de filho da puta. Sindicato é máfia. É uma máfia aquilo ali. E não tem nada de gente querendo ajudar o trabalhador. Estou cagando para o trabalhador. Eles querem o deles, porra. Então no final das contas foi isso que aconteceu. Como eu tinha dito antes deles começarem com essas decisões. Ah, o sindicato está cobrando 150 reais para quem quer fazer oposição. Ah, o sindicato só aceita carta escrita à mão. Que tem que ser entregue em tal horário. Num prédio alto. Não sei o que lá. Eles botam um monte de condições. Mas o pior não é isso. O pior é que você vai fazer isso tudo. E o sindicato vai querer descontar do mesmo jeito. Você vai falar que não recebeu. Eu perdi a carta. Aquela carta de oposição que você botou. Eu perdi aqui. Deixei cair em algum lugar. Eles vão fazer isso. Todo mundo sabe que é assim. Porque eles sempre fizeram desse jeito. É sempre essa coisa assim. Para benefício próprio. Só que o que está acontecendo? O fato é que o STF definiu a volta da contribuição assistencial. Definiu o direito de oposição. Não é o suficiente. Porque está cheio de trabalhador fazendo oposição. Os sindicatos ficaram lotados de gente fazendo oposição. Para não pagar essa porcaria dessa contribuição assistencial. E aí agora os sindicalistas estão se reunindo com o Barroso. Para não, Barroso. Espera aí. Esse negócio de oposição não pode. Tem que dar um jeito de dificultar a oposição para o pessoal. Porque o pessoal não entende. Você que entende. É o STF que entende as necessidades do Brasil. Não é o trabalhador. Não é o brasileiro. Não sou eu. Não é você. É o STF que entende as coisas. E aí o sindicato já está lá falando. Fazendo os chamados embargos auriculares. De falarem no ouvidinho do Barroso. Barroso. Precisa ter povo para apoiar o Lula. Se o povo não for para a rua apoiar o Lula. Não vai ter caso. E quem vai botar o povo na rua apoiando o Lula é o sindicato. O sindicato existe para isso. Rouba dinheiro de um monte de trabalhador. Para colocar um monte de pelego. Vestindo roupa. Pagando pão com mortadela para a pelegada. Para ir fingir que tem apoio para o Lula. Não tem de verdade. Mas eles fingem. O pessoal contrata o povo para ir fazer esse apoio lá. Um absurdo completo isso. E pelo visto é o que o Barroso entrou no personagem. Chegou à conclusão de que é isso aí mesmo. A STF que manda. Ah, mas o pessoal. Os brasileiros foram lá e elegeram o congresso. E os representantes do povo brasileiro não querem o imposto sindical. Votaram para tirar o imposto sindical. Que careça, meu amigo. Aquela maquininha que você vai lá. Que você aperta os botãozinhos e faz pli, 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 pli. É uma brincadeirinha desse pessoal. Vocês não perceberam isso ainda não? A elite aristocrática socialista brasileira. Ela que sabe o que é melhor para você. Você foda-se. Você é um idiota. Você não sabe o que é melhor para você. São ele. É o STF. É o Barroso que sabe o que é melhor para você. Ele que vai decidir que o melhor para você é você dar dinheiro para pelego de sindicato. Ele acha que isso é importante. Por quê? Porque se não, não vai ter protesto a favor do Lula. Vai ter só protesto contra o Lula. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que é a pelegada lá? Como é que vai ficar a elite aristocrática socialista de Brasília? A galera que está no bem bom hoje em dia, que tem um empreguinho público, que tem ali aquele esquemão lá no governo. Como é que eles vão fazer? Inclusive os amigos do Barroso, que com certeza também estão insistindo por conta de... Não é à toa que esse pessoal do STF gosta tanto dessa elite aristocrática socialista. Eles fazem parte dela. É a turma. É a turminha. Os bem-intencionados, os que sabem o que é bom para o Brasil, no final das contas, estão tomando o poder para si. É desespero deles. É desespero isso. Porque eles já viram, durante muito tempo, eles esperavam contar com o povo brasileiro apoiando a esquerda. E perceberam que não tem mais isso. Então agora vai ser na porrada. Infelizmente, esse negócio de monarquia absolutista não costuma dar muito certo. As últimas que tiveram por aí acabaram tendo um fim bastante sangrento. Eu espero que não precise chegar a isso. Eu espero que o pessoal do STF perceba o tamanho do problema que eles estão criando ao finalmente dizer que por eleição não serve para nada, que democracia é um lixo, que não importa se você votou em Bolsonaro para ter arma. Como a gente sabe que a arma é ruim, a gente chegou à conclusão de que a arma é ruim, não importa a sua opinião. Você não soube votar. Você não sabe fazer as coisas. Quem sabe é o STF. Eles que decidem o que vai acontecer, entendeu? Ah, mas o Congresso não quis votar a questão da liberação das drogas. Não. Então é porque o Congresso está errado. O pessoal lá que apertou a maquininha ali, que fez barulhinho ali, eles estão achando que por causa disso o Congresso não vai votar a questão das drogas. Não. A gente que sabe o certo das drogas aqui. E vocês sabem a minha opinião. Eu sou a favor da liberação das drogas também. Eu acho que nenhuma droga devia ser proibida, que isso aí é problema de quem usa droga no final das contas, que ninguém tem que se meter com isso também. Mas eu acho um absurdo ser o STF tomando essa decisão. Isso tem que vir do Congresso. Isso tem que ser feito pelo Congresso. O STF começar a mandar em tudo virou uma monarquia absolutista. Eles que sabem o que é melhor para todo mundo. Não costuma acabar bem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.